O rádio Galena é o rádio mais simples que existe e funciona muito bem em AM. AM significa amplitude modulada, um sinal de radiofrequência chamado de portadora, e sobre esse sinal está o sinal de baixa frequência, o som, que modula a portadora em amplitude. Ela faz a amplitude variar, por isso, amplitude modulada. Pode-se dizer que o som vem de a cavalo na portadora. A antena capta o sinal. O indutor e o capacitor é um circuito de sintonia, um filtro LC paralelo. Esse tipo de circuito representa um curto para todas as frequências, menos para uma. A frequência é de ressonância, então todas as frequências serão desviadas para o terra, menos uma. A estação que você quer escutar, esse sinal OC passa pelo diodo que retifica. Somente meia onda passa, mas continua modulada. O capacitor C serve como um filtro desviando para o terra as altas frequências da portadora. Só fica o sinal de som que chega ao fone. Esse tipo de rádio não precisa de bateria, ele vai aproveitar a energia da onda que chega à antena, que não é muita. Então o rádio Galena tem que estar próximo da antena transmissora. Gostou? Compartilha e te inscreve no canal. E aí Gostou?